Música Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. A Força Aérea dos Estados Unidos vem aposentando sua frota de aeronaves A-10, conhecidas por suas capacidades de apoio aéreo aproximado. E mesmo que alguns apoiadores do A-10 nos Estados Unidos acreditem que ele ainda tenha um lugar no campo de batalha moderno, a desativação do A-10 segue em andamento. E no início deste ano houve até mesmo pedidos para que a aeronave fosse utilizada pela Ucrânia no conflito em andamento. E como a gente viu aqui, até a Colômbia e a Força Aérea dos Estados Unidos vinham discutindo um plano para fornecer um esquadrão de jatos A-10 para combater cartéis de drogas. Mas ao que parece, isso não foi adiante. E da mesma forma, houve especulações de que a Coreia do Sul poderia ter interesse nessa aeronave para servir como um impedimento à Coreia do Norte, que é conhecida por ter uma enorme força de tanques. Mas no final das contas, alguns legisladores estão considerando transferir os A-10 aposentados para a Real Força Aérea da Jordânia, conforme descrito no Ato de Autorização de Defesa Nacional do ano fiscal de 2025. De acordo com relatórios, os membros do comitê orientaram o secretário de defesa Lloyd Austin a explorar a possibilidade de transferir os A-10 agora aposentados para a Real Força Aérea da Jordânia. Esses aviões devem ser utilizados na campanha anti-drogas em andamento, na qual o exército jordaniano está atualmente envolvido, o que incluiu ataques aéreos perto da fronteira com a Síria. A Jordânia também desempenhou um papel importante na luta contra o ISIS na última década e poderia ser chamada a fazê-lo novamente, e o A-10 seria uma plataforma idealmente adequada para essas campanhas. Mas, dada a grande quantidade dessas aeronaves ainda a ser aposentada, a possibilidade de que sejam enviados a outros países segue aberta, e muitos especialistas sugerem que o A-10 poderia servir bem à Força Aérea Ucraniana, pois foi projetado para sobreviver mesmo após grandes danos e pode operar em pistas improvisadas, e sem contar o fato de que a Força Aérea Ucraniana já opera o similar Sukhoi Su-25. Além disso, o A-10 poderia ser apoiado por outras aeronaves como o F-16 para cumprir a missão de atacar colunas de tanques russos, e especialistas dizem que o A-10 seria perfeitamente adequado para fazer esses ataques com seu poderoso canhão rotativo, ainda mais com o recente enfraquecimento das defesas aéreas russas após mais de dois anos de conflito. Mas desde os primeiros pedidos da Ucrânia pelo A-10 ainda lá em 2022, os Estados Unidos recusaram categoricamente esses pedidos, alegando que a aeronave seria perigosamente vulnerável às defesas aéreas russas, tendo uma grande refletividade de radar. E os pilotos desses aviões não se arriscariam a se aproximar das forças russas, e com isso esses jatos acabariam sendo usados na função de bombardeio de longa distância, com bombas de precisão, uma tarefa que os F-16 a serem recebidos podem fazer a um custo operacional menor. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e na guerra da Ucrânia, e os mais relevantes você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON